Olá, primeiramente é uma honra estar aqui participando dessa série de vídeos para o Programa 18. Em 2018 a Votorantim completou 100 anos e o Programa 18.18 nos convida a pensar o que será o Grupo Votorantim nos próximos 100 anos. Então, pensando nesse futuro, faz todo sentido pensar em inovação aberta. Mas por que eu digo isso? Acho que primeiramente é importante entendermos o que é inovação primeiro. Então, inovação para mim é a implementação de novas ideias que geram valor para a sociedade. A inovação aberta, então, seria a implementação de novas ideias em conjunto com a sociedade para gerar valor para ela mesma. No caso de grandes empresas, como as empresas do Grupo Votorantim, podemos implementar essas inovações em conjunto com universidades, com centros de pesquisa, com startups, com outras empresas. Isso, claro, junto com os funcionários, com o público interno da empresa. Mas quais são os desafios de se implementar uma estratégia de inovação aberta? Primeiramente, precisa-se ter um mínimo de cultura de inovação dentro da empresa. Os funcionários precisam implementar novas ideias, pensando formas mais inteligentes e formas mais responsáveis de se produzir. Agora, uma das melhores formas de se fazer isso, são fazendo testes menores. Isso foi muito bem descrito no livro Vencedores por Opção, do autor Jim Collins, Onde ele mostra que você faz primeiro os pequenos testes, e esses pequenos testes, à medida que eles vão dando resultados melhores, você vai aumentando o seu investimento. Isso é importante para a inovação, porque você minimiza os riscos quando você faz dessa forma. Mas, para escolher o que testar, é necessário entender que existem dois tipos de inovação. A inovação incremental e a inovação radical. A inovação incremental, normalmente são tecnologias que já existem no mundo, mas que são novas para a empresa. Você simplesmente vai aplicar ou vai adaptar alguma nova tecnologia internamente. As inovações radicais são inovações, são novos modelos de negócio, ou novas tecnologias, ou as duas coisas somadas dentro da sua própria organização. É importante entender que os dois tipos de inovação são importantes para a empresa. Foi feito um estudo, nos últimos 50 anos, por exemplo, da lista das 500 maiores empresas da Fortune, Apenas 15% se mantiveram nessa lista nos últimos 15 anos. E foi justamente visto que esses 15% de empresas que se mantiveram, foram as empresas que tinham os dois tipos de inovação na sua carteira. A inovação radical, ela normalmente, as empresas precisam ter um apetite maior de risco. Porque, como são novas tecnologias, novos modelos de negócio, isso não é muito comum para as empresas que já estão no mercado há muito tempo. Contudo, essas inovações radicais, elas antecipam, ou elas até criam, novos mercados, ou elas antecipam alguma necessidade da própria sociedade. Então, é importante que se faça ela também. Uma boa forma de se fazer isso, que foi até descrito num artigo da Harvard Business Review, é que para você minimizar o risco do portfólio que você vai testar, seria você fazer 70% de inovações incrementais, ou 70% de testes em inovações incrementais, e 30% de testes em inovações radicais. Porque as inovações incrementais, como elas têm um menor risco, elas têm uma maior chance de ser implementada. Normalmente, ela é implementada num menor tempo, e isso acaba dando fôlego para que as inovações radicais sejam testadas, porque, normalmente, elas demoram um pouco mais. E elas também têm uma chance menor de dar certo. Então, você acaba gerando um ambiente de positividade com uma quantidade maior de inovações incrementais, até que alguma inovação radical possa ser implementada. Mas por que eu falei dessa diferença entre inovações radicais e incrementais? Porque com inovação aberta, normalmente, as empresas que trabalham com inovação aberta, elas têm no seu portfólio inovações radicais. Por que isso? Porque a inovação aberta, ela necessita de múltiplos conhecimentos, e a inovação aberta, ela propicia isso para a empresa. A gente consegue ver isso através do que nós chamamos de funil aberto. Então, podemos pensar o seguinte, podemos internalizar, por exemplo, uma ideia que pode vir da sociedade, pode vir de um cliente, pode vir de um fornecedor, por exemplo, dentro do seu funil de inovação, e fazer essa ideia ser implementada até o final, ou seja, até a comercialização final de um produto ou um serviço novo. Podemos também, por exemplo, internalizar uma patente de uma outra empresa ou de uma universidade, por exemplo. Então, isso também, dentro do funil aberto, você internaliza essa patente e você vai comercializar um produto ou um serviço novo. Ou podemos gerar uma ideia internamente com o público interno da empresa, por exemplo, e à medida que essa ideia vai sendo desenvolvida, na estratégia da empresa, podemos ver que pode-se tomar a decisão de que aquela ideia vai virar uma spin-off, ela vai virar uma nova empresa. Ou podemos internalizar protótipos praticamente prontos, que precisam ser só adaptados internamente na empresa, internamente em uma grande empresa, para depois fazer a implementação final de um produto ou serviço. Então, isso a gente consegue ver todas essas entradas e saídas nesse slide do funil aberto, que são importantes para entender o que é inovação aberta, ou seja, cada entrada e saída dessa, de um funil, pode ser feito com um stakeholder diferente da sociedade. Entendido todas essas possibilidades de entradas e saídas no funil da inovação aberta, tudo depende do qual é o apetite de risco que a empresa quer correr. Eu vou dar alguns exemplos de alguns tipos de desenvolvimentos de contratos que podem ser feitos com diversos stakeholders diferentes. Claro que depende de caso a caso, mas de maneira geral, eu vou falar um pouco do que é o risco em cada tipo de contrato. Então, por exemplo, podemos ter contrato para fazer uma inovação junto com um fornecedor. Normalmente, esse tipo de inovação é uma inovação que tem um baixo risco. Por quê? O fornecedor provavelmente já testou essa inovação em outras empresas, talvez em outros mercados, ou até mesmo no mercado da sua própria empresa. Então, como isso já é uma tecnologia testada, ela já foi implementada, já se sabe que ela funciona em algum mercado ou alguma empresa, para fazer essa implementação internamente dentro de uma grande empresa tende a ter um risco menor. Quando falamos, por exemplo, de fazer uma inovação junto com o cliente, de maneira geral, essa é uma inovação que tem um risco médio. Porque, apesar de você ter que desenvolver uma tecnologia para atender a algum anseio de um cliente ou de algum mercado da sociedade, você minimiza o risco de mercado, porque você já sabe que aquela tecnologia já tem uma aplicação, ela já tem uma demanda. Então, você minimiza esse risco de venda para algum mercado ou para algum cliente específico e fica com o risco apenas da tecnologia nova. Fazendo a ponderação, ficaria um risco médio. Pensando, por exemplo, em um outro tipo de contrato, fazer um contrato com a universidade ou um centro de pesquisa. Esse já é um tipo de contrato que eu considero que é um contrato de risco alto. Por quê? Porque você está desenvolvendo uma tecnologia, normalmente você pode adaptar uma tecnologia que já é uma pesquisa básica de uma universidade. Você faz uma pesquisa aplicada em conjunto com a universidade, mas essa tecnologia, ela não necessariamente, ela já tem um mercado já desenvolvido para ela. Pode ser que você tenha que ativar o mercado que hoje não existe. Então, você tem esses dois riscos somados. Você tem o risco da própria tecnologia que tem que ser desenvolvida e ela tem que ser viável. e o risco do mercado que você provavelmente vai ter que ativar um mercado novo. Então, essa inovação acaba tendo um risco alto quando você pondera. Que é o mesmo caso que eu considero, por exemplo, para fazer contratos, por exemplo, com startup. Eu considero que com startup, apesar da startup já vir com algum produto ou serviço já desenvolvido, você tem outros riscos atrelados a isso. Porque, normalmente, a startup é também um novo modelo de negócio. Então, você tem todo o risco desse novo modelo de negócio e da própria startup em si. Então, a startup, por exemplo, ela tem que ter caixa, dinheiro para ela se manter viva durante esses testes, essa adaptação do produto ou serviço para a sua empresa ou para o seu mercado. A própria startup, ela tem que... As pessoas dentro da startup, o número de pessoas e o perfil das pessoas tem que estar adequado. Elas têm que ter um perfil multidisciplinar. Várias pessoas têm que executar várias tarefas ao mesmo tempo. E isso, quando fazemos em conjunto com uma grande empresa, ainda tem esse relacionamento das empresas da startup com as empresas internamente da grande empresa. Esse relacionamento também contém um risco. Você tem todo o risco dos testes, da implementação dessa nova solução da startup dentro da empresa ou dentro do mercado em que a grande empresa atua. Então, todos esses riscos somados, eles acabam tendo um risco ponderado, na minha opinião, alto também. Então, a gente pode falar que são vários tons de cinza. A gente vai do risco mais baixo que é fazer com o fornecedor passando por universidade até chegar a uma startup com risco já bastante alto. Agora, como eu disse antes, as empresas que se perenizam no longo prazo são as empresas que inovam radicamente. Ou seja, elas antecipam ou até mesmo criam tendências. Agora, é preciso que você pense qual é a sua visão, qual é a visão da sua empresa, aonde você gostaria de chegar, quais são os anseios da sociedade que você gostaria de antecipar, ou quais são as necessidades da sociedade que, por exemplo, a sua empresa poderia ajudar a resolver. Então, essas são discussões e pensamentos que precisam ser feitos antes de se pensar em adotar uma estratégia de inovação radical. Muito obrigado. Obrigado.